Nothing more for you Vamos hoje aqui em Cuiabá Só quem está tomando uma lavada a mão em cima Ai, já Oliveira, estou com a loira, bonita, famosa A de Cuiabá A produtora serve Hoje vai lacrar o ano de 2022, bonita Ui Vamos lacrar 22 Olha, qual que é a sensação de você fazer esse show maravilhoso Maravilhoso, gente Vamos até aqui no cantinho Olha Olha a vibe Olha a vibe Programa Variedade Uma hora de você receber a gente aqui no palco Obrigada a vocês, Tudinho Toda a recepção O Jô de Oliveira é o primeiro a estar ali para fazer a entrevista Adoro E não falta uma? Não, não falta E só ele que está aqui Jô Oliveira A Michelle é alto Show Jô Oliveira Jô Oliveira, eu estou com o mestre, o mestre do som Ládio, qual que é a sensação de fazer o último show do ano aqui em Vazagrande? Espetacular, né? Espetacular, né? O Jô de Oliveira O Jô de Oliveira E a vocês aí do programa Variedades Jô Oliveira, a gazela continua aqui, ó Dando aquele giro aqui no último show do ano Tá na hora de beber Ah, mamãe Chama eu Que eu vou Jorge Matheus Mário Fernandes Espetacular Hoje você vem curtir o show do Jorge Matheus? Vim O último do ano Oi? O último do ano Oi? Hoje você vem curtir o show do Jorge Matheus? Mário Fernandes Fred Fabrício Todo mundo E você? O que? Vem curtir qual show? Todos Esse aí é maravilhoso Oi? Olha, você está no WhatsApp Sim, porque eu acabei de desmaiar Oi? Pra todos Principalmente Jorge Matheus Maravilhosos Estamos com uma soldada batida aqui Mas continuamos aqui, ó Curtindo Hoje você está toda brilhosa Pra ver Jorge Matheus Claro Como não? E qual show mais? Tiago Brava Oi? O último é um show que é maravilha Inolvidável Deixa eu saber, turma Jo Oliveira, ela está perdida Jorge Matheus, hoje, tudo de bom? Que? Oi? Jo Oliveira, ela também está perdida Oi? Eu sosseguei Não! Qual a música que você está esperando ele cantar? Logo eu Ai, e eu? Nem eu sei Nem ela sabe Jorge Matheus Qual que é a música? Você está esperando ele cantar pra você Eu gosto muito aqui Paixão Proibida Oi? Paixão Proibida Oi? Paixão Proibida Uma só mulher De uma só mulher De uma só, viu? Jorge Matheus Qual que é a música que você está esperando ele cantar? Ela está sofrendo Qual que é uma? Todas elas é perfeitas Tem, tem Jorge Matheus Curtindo o show sozinho Jamais Se a esposa está junto Tem, tem Eu estou com o CPF liberado Mário Fernandes Olha, rica, maravilhosa, bonita Obrigada Primeira vez em Cuiabá? Primeira vez em Cuiabá Primeira vez no Mato Grosso também Primeira vez em Mato Grosso Cuiabá Assim que você subiu ao palco Qual foi a sua sensação De ver esse público 21 mil pessoas Tudo pra ver você hoje? Um público maravilhoso Uma galera com energia maravilhosa Fiquei muito feliz A minha primeira vez em Cuiabá Com certeza vai ser Foi marcante Vai ficar marcado no meu coração Por muito tempo Pessoal, tenho a agradecer o público A galera Que veio pra curtir Não só o meu show Mas o show da galera Jorge Matheus também E eu tenho certeza Que hoje vai ser uma noite especial Quando eu vou esquecer nem tão cedo E quero vir mais vezes em Cuiabá Se não me apaga o Brasil E eu não me apagino E eu não me apagino Já é a de novo Se não é bem do rei Demoração de querer Mas o queimou Mas o queimou E o queimou E se o queimou E o queimou E o queimou Você é da onde, minha rainha? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Ela é bonita, João Oliveira. Olha que ela é só apenas minha irmã, entendeu? Manda um recado pro pessoal do programa Variedade. Programa Variedade, um beijo da Mari, cheiro, obrigado pelo carinho. E queria mandar um recado especial pra vocês, dizer que agora, dia 15 de dezembro, saia meu novo EP nas plataformas de música. Quero pedir vocês que escutem, compartilhem, porque se Deus quiser, e se vocês quiserem também, vai ser sucesso. Olha, com certeza, porque você deixou o público hoje, as mulheradas cantam todas as suas músicas. A mulherada gosta, a mulherada gosta de dançar a frente e não superação. Sinal que você tem um público bastante feminino, né? Sim, sim, a maioria da parte do meu público pode se dizer que é feminino, mas tem muitos homens também que curtem. E eu? Ó, beijo, sucesso, sucesso, boa viagem, bom retorno pra sua cidade. Obrigada, bom sucesso aí pra você também, curta bastante o show de Jorge Matheus. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Ai, posso tirar o fórum? Tchau, pode aí. Você tira. Nothin' more for you.